Pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegas o Veio de Fly. Para o pessoal, hoje é terça-feira, quer dizer que é dia de tutorial. Bom, efetivamente vocês não estão enganados, não há problema nenhum com o vosso calendário. Hoje não é terça-feira, é quinta-feira, mas uma vez que não houve disponibilidade para gravar na terça-feira, estamos a gravar hoje quinta-feira, espero que não se importem com a diferença de dias. De qualquer forma, antes de continuar, e se por acaso ainda não subscreveram o canal, aproveitem, cliquem aqui do vosso lado direito no ícone e automaticamente estarão a subscrever o canal, o que é muito importante para mim. Depois, em segundo lugar, agradecer-vos a todos o vosso apoio, as mensagens que tenho recebido, os comentários, vocês têm efetivamente sido fantásticos. E quero também deixar aqui a minha gratidão relativamente a isso. Ora, passando a esta primeira fase, vamos falar sobre o que é hoje? Ora, hoje vamos falar sobre atomizadores. Eu resolvi fazer aqui uma série de vídeos e resolvi também dividi-los por uma questão de tempo de gravação e também tempo de conteúdo, resolvi dividi-los e esta primeira fase vamos estar a falar sobre atomizadores. Ora, aqui o objetivo é vermos como é que começou esta situação de atomizadores, o que é que é um atomizador, o que é que é um RDA, o que é que é um RBA, o que é que é um claromizador e por aí fora tentar, no fundo, dissipar aqui um pouco as dúvidas que existem e mostrar-vos aqui um pouco a minha forma de ver as coisas. Tens ao que é a minha forma de ver as coisas. Eventualmente, outras pessoas poderão ter outras opiniões, mas esta é a minha forma de ver as coisas. Por isso, pessoal, na prática, mais um vídeo informativo. Se este conteúdo vos interessa, fiquem por aí. Ora, pessoal, então vamos falar sobre atomizadores. Ora, pessoal, um atomizador de um vaporizador, na prática, é um recipiente onde nós colocamos um líquido que depois é absorvido por um absorvente que fica no meio de uma resistência, sendo que essa resistência vai aquecer o nosso líquido e vai vaporizá-lo criando um aerossol que depois é aspirado pela boquilha em forma de vapor. Ora, para aquecer a nossa resistência é necessário uma voltagem e os atomizadores têm um conector, que nós chamamos polo positivo, que vai receber essa voltagem, vai aquecer a resistência e, por sua vez, a resistência vai vaporizar o líquido criando num aerossol. Ora, como particularidade, os atomizadores têm uma boquilha, têm um recipiente de líquido e têm um absorvente ou uma mecha que pode ser feita de diversos materiais, ok? E têm também uma entrada de ar. No caso deste atomizador, que por acaso é um CE4 e foi por aqui que eu comecei, daí a estar-vos a mostrar neste vídeo este atomizador, No caso deste CE4, a entrada de ar era feita pela parte inferior, era muito restrita, uma vez que as entradas de ar eram muito, muito, muito pequeninas e o ar era aspirado pela parte inferior do atomizador, que depois se reproduzia através de vapor pela boquilha. Os atomizadores, nesta altura, eram cheios pela parte de cima, ou seja, já tínhamos o que nós hoje em dia chamamos top-fill e as resistências, pura e simplesmente, não eram substituíveis, o que fazia com que este atomizador, quando, com o tempo, a sua resistência se partisse ou deteriorasse, houvesse a necessidade de o substituir, sendo, neste caso, descartável. Pois houve uma evolução a nível de atomizadores e começam a aparecer outras soluções, neste caso um CE5, que funciona exatamente da mesma forma que o CE4, mas já não tem a wick, a sílica, na parte inferior e a condução de líquido é feita através do interior da resistência. Continua, no entanto, a ser um atomizador descartável. Pois destes atomizadores descartáveis começam a surgir o que nós chamamos claromizadores. Ora, e na prática um claromizador é exatamente a mesma coisa que um atomizador, mas tem uma particularidade nova, sendo que a sua resistência já é substituível. Fica no interior do claromizador, pode ser substituível quando se degradar, quando começar a ficar entupida ou, eventualmente, se partir ou queimar. No caso dos claromizadores, há a necessidade de substituir a resistência, mas deixam de ser descartáveis a nível de corpo e podem ser reutilizáveis. Começamos também a ver outro tipo de evoluções por esta altura a nível de entradas de ar. Começam a surgir em maior quantidade. Este já tinha três entradas de ar, apesar de, neste momento, as entradas de ar ainda serem muito, muito pequenas. Assim começam a surgir estas resistências substituíveis, neste caso estamos a falar de um claromizador que é um Evod da Kangartek, começa-se a perceber que há a possibilidade de reconstruir esta pequena resistência que se encontra no interior. Ora, a reconstrução das resistências começa a ser feita por dois motivos. O primeiro motivo é a questão económica. Ou seja, em vez de comprarmos uma resistência nova, aproveitando todo o hardware, e temos apenas que substituir o fio e a wick, o pavio, o material condutor. A partir do momento em que se consegue reconstruir uma resistência, as resistências começam-se a tornar muito mais baratas de substituir. Outro dos motivos que se começam a substituir as resistências é efetivamente a possibilidade de personalização. Ou seja, estas resistências pré-feitas traziam na altura um valor em ohms, ou seja, uma resistência em ohms muito alta. Chegavam a ter 2.1, 2.2 ohms, sendo que a tendência foi ir baixando, mas cedo se começou a perceber que, ao reconstruirmos estas resistências, podíamos obter um valor em ohms muito mais personalizado e mais baixo do que era fornecido comercialmente na altura. Ora, aqui começam-se a reconstruir e a refazer manualmente as resistências através da utilização de fios e de materiais condutores, nomeadamente algodão. Ora, atualmente, nos dias que correm, os clarumizadores sofreram aqui algumas alterações, mas se formos a ver, não muitas. Vamos ver aqui as principais alterações que sofreram os clarumizadores. Ora, a nível de resistência, temos uma resistência muito, muito, muito maior. Neste momento as resistências são muito maiores. Por acaso estamos aqui a ver um Crown da Ohl, um Crown 2, e a resistência já é enorme, como vocês podem ver. A nível de tamanho sofreram imensas alterações, ou seja, deixaram de ter 16mm e passaram a aparecer clarumizadores com 23mm, 24mm. A nível das entradas de ar, as entradas de ar tornaram-se monstruosas para permitir um airfoil não só ajustável, como muito mais generoso. E depois temos alterações a nível de drip tips. Começam a surgir drip tips 510, ou seja, boquilhas que nós chamamos drip tips, começam a surgir com um formato standard. Podem ser trocadas de atomizador para atomizador, nós chamamos as drip tips 510. As drip tips começam a surgir muito mais largas, para mais uma vez permitir que haja uma aspiração de ar muito superior. Ainda a nível dos clarumizadores, eles começam a ter aqui uma particularidade. É que começam a trazer uma peça, que na prática é uma resistência, ou é em tudo igual à resistência que está no interior, mas que permite um acesso fácil ao seu interior e permite reconstruir esta parte interior sem haver a necessidade de comprar outra resistência, outra coil comercial. Estes atomizadores têm a particularidade de permitirem utilizar coils comerciais, ou seja, o utilizador, se não se sentir confortável para reconstruir, fazer as suas próprias coils e colocar wicks, pode comprar a sua resistência, mas pode começar a iniciar-se, ou eventualmente substituir a resistência comercial por uma resistência reconstruível. É esta resistência reconstruível, nós chamamos cabeça RBA. Ora pessoal, relativamente a atomizadores, temos outro tipo de atomizador, que nós chamamos RDA, que na prática são as primeiras siglas de Rebuildable Dripping Atomizer. Na prática, um RDA é um atomizador que não tem grande capacidade de líquido, logo necessita que seja constantemente adicionado líquido através de gotas pela parte superior para umedecer aqui o material condutor que traz o líquido à resistência. Os RDAs foram e são um atomizador muito procurado ainda nos dias de hoje. Apesar de ser pouco prático estar sempre a pingar líquido para o interior dos RDAs, eles têm um funcionamento muito bom a nível da produção de vapor e a nível da produção de sabor. Uma das principais características dos RDAs era o facto de estes permitirem colocar uma resistência de forma simples. Para isso, eles vinham dotados de perfusos que através do aperto prendiam as pernas das resistências e eram colocadas nos furos e apertados os parafusos de forma a fixar as mesmas. Os primeiros RDAs dual coil surgiram com 3 postos, sendo que o posto do meio era o posto positivo e nós tínhamos que colocar uma coil de cada lado e passar a wick para fazer a condução do líquido através destas duas cobras. Ora, estes atomizadores foram evoluindo e foram surgindo outros, sendo que algumas características foram-se alterando. nomeadamente as entradas de ar que começaram por ser muito pequenas e foram ao longo dos tempos sendo aumentadas de forma a fornecer todo o ar necessário para uma aspiração muito superior. Os RDAs têm a particularidade de ter uma tampa que nós chamamos top cap que é retirada para alimentar a wick com pingos de líquido. Ora, estas top caps começaram a sofrer alterações e personalizações e foram alterando desde uma top cap que permite a utilização de uma drip tip 510 para situações em que encontramos top cap que nós chamamos tipo chef, ou seja, muito mais larga, mas que permitem que, por exemplo, já não seja necessário retirar a top cap para alimentar o líquido no interior, podendo fazer diretamente através desta parte. Obviamente que estas top caps ou drip tips tipo chef fornecem uma quantidade de ar muito superior. Ora, relativamente aos RDAs, eles vão sofrendo evoluções até aos dias de hoje. Este Mutations X V2, por exemplo, já traz 4 furos de forma a ser mais fácil inserir as 2 coils, uma de um lado, outra do outro, uma vez que os materiais para construção de resistências começam também a ser mais grossos e o furo onde eram inseridas 2 pontas passam a ser substituídos por um poste central com 2 furos, de forma a facilitar este processo. Ora, hoje em dia, uma das evoluções que nós sentimos a nível dos RDAs e que nos é trazido a partir do momento em que sai para o mercado o Velocity, que foi o primeiro RDA que foi lançado com um sistema de 2 postes com 4 furos para colocação de dual coil desta forma. Como vocês podem ver, as diferenças são significativas quer a nível do espaço dos furos quer a nível do tamanho das coils. Ora, também sofremos aqui uma série de alterações a nível de entradas de ar. Como vocês podem ver, apesar de as entradas de ar do Mutations serem já bastante generosas, aqui esta entrada de ar é brutal comparado com o que tínhamos no início aqui com este AT da TOB. Mais recentemente começam a surgir sistemas que permitem utilizar os RDAs com uma alimentação de líquido constante. É o caso dos squonks. O squonk, na prática, é um sistema que, através de um furo no conector positivo do RDA, permite, com um modo preparado para o efeito, adicionar uma garrafa que vai, através do apertar dessa garrafa, autoalimentar o RDA com líquido de forma constante. Outra das particularidades que nós tínhamos com os RDAs é que eles, como tinham um reservatório de líquido muito pequeno, decidavam de ser constantemente alimentados e então, muitas vezes, esgotavam rapidamente o líquido que reservavam aqui nesta câmara e que estaria ensopado em algodão. Ora, o facto de esgotarem esse líquido fazia muitas vezes com que, ao aspirar o algodão já seco, esse algodão queimasse e produzisse aqui uma nuvem que tenha um sabor entregável e que nós chamamos de Dry Heat. Ora, o combate ao Dry Heat começa a surgir recentemente através do controle de temperatura. Ou seja, o controle de temperatura surge efetivamente para evitar, para impedir que as resistências continuem a queimar o algodão mesmo depois de não haver líquido nas coelhos. Ok? e sobre este princípio vamos falar mais tarde. Bom pessoal, falámos sobre atomizadores, falámos sobre claromizadores, falámos sobre claromizadores com cabeça RBA e falámos sobre RDAs. Ora pessoal, e neste vídeo ficamos por aqui. Para o próximo vídeo vamos falar de outro tipo de atomizadores que surgiram entretanto no mercado e vamos ver um pouco quais são as diferenças e as particularidades de cada um. Ora pessoal, e foi este o nosso tutorial de hoje. Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo. Ora, nós hoje falámos sobre atomizadores, sobre claromizadores e sobre RDAs. Para o próximo vídeo à partida se não abordarmos aqui outro assunto entretanto em que eu estou a trabalhar vamos abordar outros tipos de atomizadores que existem no mercado. Ora, se por acaso gostam deste conteúdo deixem um like no vídeo se não gostaram do conteúdo não há problema nenhum deixem um dislike. Partilhem com a comunidade se acharem interessante e se por acaso tiverem alguma dúvida deixem nos comentários. Não se esqueçam de me seguir na minha página do Facebook para estarem a par das novidades e qualquer dúvida podem sempre enviar uma mensagem através dessa plataforma. Bom pessoal, mais uma vez obrigado por assistirem aos meus vídeos espero que tenham gostado fiquem bem e até à próxima. Tchau